Oi gente linda, tudo bem? Fala oi gente linda Hoje é dia de Glambox aqui no canal Essa Glambox ela demorou muito pra chegar Ela foi emitida dia 16 do 3 Não sei se foi por conta da pandemia Não sei o que aconteceu Que a minha Glambox demorou muito Minha Glambox ela chega sempre na primeira semana do mês E ela chegou na uma das últimas Porque hoje eu tô gravando é dia 25 e ela chegou ontem Então não sei o porquê que aconteceu esse atraso Peço até desculpa para as pessoas que me acompanham Por conta da Glambox Sempre me perguntam se vale a pena Até agora sim, tem valido a pena Sim, vale a pena sim Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu sou a Bruna Ranada A prática de mãe E bem-vindos ao meu canal Então vamos lá Abrir a minha Glambox Nota fiscal Sempre veio mesmo Deixa eu ver a cor Ai que caixinha linda Nossa, a Helena vai amar essa caixinha São cores do Unicórnio São cores Soft Girl Como diz a Lelê Então olha só Essa é a caixinha do mês de Março A minha caixinha do mês de Março Olha só Que linda que ela é Que linda que ela é Eu não abri Deixa eu abrir Deixa eu abrir Você quer abrir? Então abre Olha só Como eu sempre falo Ela vem embaladinha Dessa vez eu não estou precisando de shampoo Então se não vem shampoo Está tudo bem Então olha só Ela veio uma progressiva de chuveiro Inclusive Inclusive lá no meu Instagram Eu tenho um post Para fazer dessa progressiva Então eu estava bem ansiosa Para ela chegar Porque eu já tenho a hashtag Para eu poder fazer o post Um post publi Então acompanha lá no meu Instagram Se você ainda não me segue No meu Instagram Eu vou deixar linkadinho aqui embaixo E lá assim Eu posto mais sobre o meu dia a dia Mais sobre as minhas coisas Então é Por favor Vão lá no meu Instagram E já deixa o like aqui nesse vídeo Logo no começo do vídeo Porque isso ajuda muito No engajamento do canal Olha só Veio uma máscara de nutrição Eu estou precisando muito Dessa Desses cuidados Né? Dessas coisas Porque Opa Cadê a câmera aqui Porque por conta da pandemia Né? A gente está na fase roxa Aqui na minha cidade Então eu não estou podendo ir em salão Não estou podendo fazer nada Então eu estou cuidando realmente Do meu cabelo aqui em casa Esse mês era mês Eu fazer luzes Eu gosto muito de fazer luzes De três em três meses Mas não vai rolar Infelizmente Mas assim O que é um cabelo, né gente? Perto do que Todo mundo está passando Então veio também Um gel De Um creme De Poluição Para a gente fazer Uma Limpeza de pele Olha Veio Um presente Para o marido Dessa vez Que legal Tem um produto extra Dá para ver aqui Produto extra É um presente Para o meu marido Para ele usar no rosto Ele pode usar Nas mãos Ele pode usar no corpo Pode usar pós-barba É um creminho Nossa E com cheirinho Muito gostoso Viu? Eu amo esses cheirinhos Masculinos Assim Quando ele usa Sabe? Esse é seu? Veio também Pessoal Um Do para-sobrancelhas Eu estava precisando Bastante Vou abrir para a Bebel ver É da Vult Pessoal E eu estava precisando Bastante Dessa sombra Porque as minhas sombras Elas estão assim Quase Eu uso muito pouco Então todos que eu tenho Eles são bem pequenininhos A Helena tem mais maquiagem Do que eu Não tem cheiro de nada Depois a mamãe mostra Esse daqui Não tem cheiro de nada Mas olha como que ela é Deixa a mamãe mostrar Espera aí Deixa a mamãe mostrar Daí eu já te dou Tá bom? Espera um pouquinho Tá vendo? Que bonito Eu gosto muito Dessa cor aqui Essa cor aqui É a minha preferida Essa aqui eu já não uso muito E veio também Um shower gel De melão Eu não conheço Essa marca Depois eu vou até Contar para vocês Se ela é boa Ou se ela não é boa Eu não conheço Olha o que aqui De melão Vou abrir Vamos cheirar Eu gosto muito Dessas coisas de A Lelê chegou aqui Estava menina Gosto muito Dessas coisas De fruta Deixa eu pegar Acho aqui Da Glombox Eu particularmente Acho o máximo Quando vem Essas corpinhas de banho Gente, as minhas Glombox Eu tenho usado muito Não sobra muita coisa De um mês para o outro E o que eu não uso A Júlia tem usado também A Lelê tem usado Então assim Até o momento Tem valido muito a pena Principalmente Porque eu estou conhecendo Produtos Que eu não conhecia Antes Então isso assim Tem sido De grande valia Por exemplo Aquele shampoo Tio Nátio Eu vejo muito Na televisão Muito E eu nunca tive A curiosidade De comprar E hoje Eu falo que Eu não vivo Mais sem Nossa Esse daí é Para o cabelo Também Aquele shampoo Que veio da Oxi Também Pelo que eu estava pesquisando Ele não é um shampoo Caro E nossa Ele é ótimo Ele fez muito bem Para o meu cabelo Eu até comentei Com uma amiga Esses dias Que esse shampoo Fez muito bem Para o meu cabelo Nossa Cheirinho incrível Maravilhoso Sabe o que eu vou fazer Também Eu vou colocar Um pouquinho Aqui Para a gente Lavar a mão Pessoal Então olha só Vou fazer um resumo Do que veio Na minha caixinha Esse mês Então essa é a caixinha Do mês de março Ela passou um pouquinho De sombra Veio esse daqui Como eu disse anteriormente Quem me segue Lá no instagram Eu vou fazer um post Disse daqui É uma progressiva De chuveiro Uso prático E diário Para o cabelo Ficar mais soltinho Ficar menos frizz Veio também Um creme Antipoluição Para o rosto Olha só Na verdade Ele pode ser Para o corpo também São duas cores Veio uma nutrição Para o cabelo Muita coisa Para o cabelo Acho que eu coloquei Tanta coisa lá Que eu gostava Para o cabelo Que 80% Da minha glam box É cabelo E é assim A glam box Ela realmente é assim Ela é feita Pelo que você gosta Pelo que você Coloca lá Esse dedinho Da Bebel E veio também Um shampoo É um shower Um shower gel Mostra Bebel Então é isso pessoal Veio também O shower gel Presentinho Para o marido E a sombra Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa os sininhos Da notificação Eu sei que vocês estão vendo Quão difícil é gravar Com criança Mas faz parte Da minha realidade Eu não posso tirar Minhas cílias de cena Porque é uma coisa Que precisa ser prazeroso Pra família inteira Então você que me segue E que gosta muito De ver as glam box Dá um descontinho aí Deixa bastante like Nesse vídeo E eu espero muito Que vocês estejam gostando Do conteúdo do canal O canal está bem diversificado Tem receitinha Vlog não estou conseguindo Fazer muito Porque a gente não está saindo A gente está 24 horas Dentro de casa Pedindo compra Dentro de casa Mas então foi isso Já deixa o seu like E se inscreva no canal Tchau, tchau Fiquem com Deus